Olá rapaziada do canal tudo bem com vocês meu nome é Wellington Araújo nós estamos aqui no canal construindo com a natureza e hoje para dar aquela dica aí de como fazer uma rede de esgoto por baixo da laje observe aí que nós temos o encanamento já pronto observando de longe e nós temos uma inclinação visível linear e desse ponto foi esticado uma linha a 10 centímetros da laje e saindo a 25 lá embaixo é uma inclinação boa e essa inclinação foi para passar em cima e em baixo daquela viga lá embaixo então eu tive que fazer essa inclinação aí dando desconto daquela curva lá embaixo de 4 polegadas e observe que o encanamento é feito todo com 4 polegadas o principal tá ele vai descer e vai dar sequência ali em baixo essas que tem a parte de 4 polegadas uma e aquela inicial lá a segunda ou a primeira e a segunda é do vaso sanitário que fica em cima da laje essas aqui de duas polegadas que são total de três pia ralo e ralo conjugado então nós temos o lavatório né vamos falar lavatório né esse primeiro esse aqui nós temos o ralo bom e esse aqui nós temos a pia e o ralo conjugado em outro vídeo eu vou mostrar como que se faz a parte de cima tá essa aqui é de baixo então eu estiquei uma linha vou mostrar aqui em cima para vocês eu estiquei uma linha né pessoal e para este encanamento principal aqui ó eu preguei a linha nesse ponto e na outra viga lá embaixo e observe o alinhamento certo então o que acontece como que eu prendi a parte de baixo com as chapinhas reguladoras bucha de 5 milímetros parafuso de 6 dos dois lados ó e eu fiz assim em todas as junções de T ou de curva por isso que eu sempre trabalho com a luva para reforçar o encanamento observe que nessa posição também existe inclinação pouca mais existe então na parte de cima contra a laje eu coloquei um cano feito a cama aqui embaixo tá vendo o desenho do cano da parte superior né e apertei com a braçadeira já na inclinação observe que desse outro lado também certo e aqui também eu fiz esse serviço para dar uma resistência nessa tubulação olha só certo então nós temos todos os suportes aí calculados na medida para dar essa distância e esse aperto uma contra força né observe que é como está justo ó certo então ele pressiona a parte de baixo e de cima para baixo de baixo para cima certo então sempre importante deixar o T com a saída no sentido que vai escoar o esgoto tá o T sempre para cá nunca ao contrário né sempre observando então uma redução de T duas três e agora vou lá pelo outro lado para mostrar como que ficou aqui vocês já tiveram o visual né e agora vamos do outro lado lá dá para ter ideia aí né pessoal e fazer o serviço sem dificuldade e depois eu vou mostrar por cima em outro vídeo bom então nós já estamos do outro lado e observe aí e todo o sistema de abraçadeira é preso no cano em sentidos contrários e aqui é a saída veio o cotovelo 2 de 90 já com uma pequena inclinação lá observe ó já inclinação no próprio cano para poder ter o ângulo de caída necessário vou dar uma filmada no visual aqui para vocês observarem bem como que foi feito e com todas as inclinações né olha lá observe certo tudo bem alinhado e dentro das normas requeridas tanto para o lavatório lá em cima como para o vaso acoplado com a distância necessária beleza pessoal esse é um vídeo prático rápido aí que vale a pena conferir só no visual vocês conseguem fazer vou descer e mostrar aí embaixo para a gente encerrar só para dar aquele visual aí bacana observe a inclinação bacana pessoal serviço de qualidade em todos os sentidos em todos os alinhamentos beleza vale a pena conferir se inscrever no canal e vamos juntos em canal construindo com a natureza dando dicas importantes aí para você no seu dia a dia pessoal aquele abraço e até a próxima se Deus quiser saúde sucesso para todos Wellington Araújo tchau 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 tchau